Fala meu bom! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Último vídeo da quinta temporada de This Is Us. Isso. E assim? Não respondeu nada. Foi complicado, né Brasil? Foi uma temporada complicada, cheia de pausas. Eu sei que muita gente não veio até o final de uma vez só. Muita gente pausou ali no primeiro break e falou, cara, quando der tudo certo eu volto a assistir porque não dá pra ficar parando assim o tempo todo. Então foi uma temporada diferente. Tem uma cachorra espirrando e eu não sei porque ela espera a gente começar a gravar vídeo. Cara, impressionante. É toda vez... Eu dormi no título. Ela estava dormindo. É a gente começar a gravar ou fazer live que ela levanta e começa a espirrar. Será que é porque a gente fica calado e de repente ela acorda com a gente falando? Maluca. Enfim. Aí foi uma temporada difícil tanto para os fãs quanto para os atores quanto para a própria NBC que é a emissora produtora da série lá nos Estados Unidos. Foi um combo de complicação e de problema. A gente sabe disso. E claro que isso não muda o roteiro. Não tem como isso mudar o roteiro porque o roteiro já estava escrito. O roteiro é aprovado antes das coisas. É, mas será que eles não podem dar uma... Tipo, vamos levar o roteiro até esse ponto aqui que é tipo o meio da série e a gente dá uma estendida ali no meio botando algumas histórias... Pode ser. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que algumas coisas tenham sido adaptadas. Mas eu acho que a essência do que eles queriam passar nessa temporada foi passada, sabe? Conversa com os enigmas, por exemplo, daquele futuro da cabana. Isso. A gente sabe que existe dois futuros aí na frente. Tem o futuro da cabana com a Rebeca na cama e tem o futuro do filho da Kate. Meu Deus, a Leia está demais. O que ela fez, gente? Ela bateu na câmera agora. Leia. Leia, vamos parar? Sua feiosa. Aí ela vem deitar embaixo da câmera. Olha, Brasil... E aí a gente sabe que esses dois futuros da história, eles trazem enigmas pra gente, né? Enigmas que a gente queria muito que fossem respondidos aos pouquinhos. Eu não sei se eu concordo que This Is Us precisa ter um episódio de revelação bombástica. Eu não gosto disso, sabe? De tudo de uma vez só e aí você que lute com as emoções. Não gosto muito disso. Eu gosto de respostas que façam sentido pra história. É o que foi uma temporada afirmando a união do Kevin com a Madison. Ah, não afirmando. Isso não me incomoda. Isso não me incomoda não. Não te incomoda em não terem casado? Não, me incomoda nem um pouco, assim. Eu acho que é uma história que faz sentido pra vida real, sabe? Tipo, esse negócio... Eu fiquei realmente chateada com a parada da Sophie. Eu realmente não gosto da história contextualizada dela com o Kevin. Porque eu acho que eles se fizeram muito mal emocionalmente, os dois. A Nelson ou a Sophie? A Sophie. Então, tipo, eu, Cris, não sou fã de relacionamentos assim. Sim. Mas é inegável que relacionamentos assim existem. Então, nada mais justo que sejam aí até demonstrados em conteúdos de entretenimento, como o This Is Us, sabe? Ele ficar com a Madison seria algo contos de fadas. Talvez o This Is Us não queira conversar com contos de fadas. Talvez eles queiram conversar com a vida real. É, eles desconstruíram contos de fadas, né? É isso. Então, assim, eu não tenho argumento pra criticar o roteiro, porque o roteiro não é meu. Então, eu não tenho gerência sobre ele. É, é. Mas, como espectadora, não é um caminho que me faz feliz, assim. É um caminho que eu olho e falo, tipo, ok, eu entendo o seu posicionamento, This Is Us, mas pra mim é um posicionamento burro. É basicamente isso, entendeu? É, eu tenho umas imagens aqui. Ah, eu adorei o passado da Madison. É, a gente viu o passado da Madison, ela recebendo os brincos da mãe. Não só isso, né? A relação dela construída durante toda a vida, pra ela se contentar com coisas que ela recebe de migalha da vida. Tipo, emocionais, de amizade, de relacionamento, pra ela se colocar em uma cadeirinha de submissão o tempo todo, como se ela não merecesse mais do que dizem que ela merece. Cuidado com relacionamentos emocionalmente abusivos. É o retrato do relacionamento da Madison na vida, com tudo. É. Né, ela foi o tempo todo treinada pra ser essa pessoa. Então, a catarse da personagem é muito bonita. Vou te falar que, em comparação com o Ross e Rachel de Friends, que todo mundo fala que ela não deveria ter ficado com o Ross, deveria ter ido pra Paris, a Madison deu esse final. Exato. Pra quem é fã da personagem e se identifica com os transtornos psicológicos dela, é esse o final dela, entendeu? É, e assim, eu acho assim... Nesse momento, eu não sei como é que é depois. A gente tá acostumado a ver histórias onde o amor prevalece. Sim. Só que ela não é amada. E a galera na internet tá reclamando disso, tipo, que ela não teve direito de ser amada. Tipo, ela teve uma história de amor próprio absurda nesse episódio. É isso que eu ia falar. O amor venceu. O amor venceu. Mas foi o amor próprio. É. E eu sei que pra algumas mulheres, especificamente, é complicado compreender o amor próprio acima do amor por um homem que é rico, bonito, pai dos seus filhos e que diz que te ama. Ou que diz que gosta de você e pode vir a te amar. A gente, e cara, vamos todo mundo sentar na cadeirinha, tá? Nós mulheres fomos educadas o tempo inteiro emocionalmente para nos contentarmos com pouco. Nós somos educados socialmente pra isso. Exato. A sociedade ensina a gente que a gente tem que ficar feliz se a gente conquista um emprego maneiro. E é isso. Feliz se a gente casa com um cara que minimamente respeita a gente. A gente exige muito pouco das relações que a gente tem. Tipo, se o cara não trair a gente, a gente já tá feliz porque foi alguma conquista, assim, do tipo, pô, em comparação com os outros homens, olha o que eu consegui aqui. Não é assim não, gente. A gente merece mais que isso. Eu entendo a Madison de verdade. Em paralelo, a gente teve muitas cenas do passado, né? Da Rebeca tendo problemas de relacionamento com o Jack. O Jack, isso é bom, né? É, cara. Isso é muito bom. Isso traz uma verdade. Normaliza. É, normaliza o relacionamento ali. E tira o Jack da cadeirinha de Deus, né? Que muita gente coloca. E, cara, é um erro muito comum das pessoas botar o Jack como Deus, botar o próprio Kevin como Deus. As pessoas fazem isso, né? São homens endeusáveis. Cuidado com isso, sabe? Cuidado com... Todo mundo é falível, todo mundo erra, todo mundo tem problema. Todo mundo pode tomar um fora. Até o Kevin. Entendeu? É bem complicado. Ó, tem outra publicação nesse Instagram, que é o Instagram Oficial. E aí, eles colocaram alguns gifs e escolheram as três atores mulheres pra falar uma palavra. Crises, né? É, caramba, é mole. As três atores mulheres. Três atores mulheres, não tem palavra no português. É, porque eu pensei em é... É, tá. Tá. Bom, aí as três atrizes... Caraca, me enrolei todo agora. Pra falar uma palavra que... Simboliza o final da temporada. Simboliza o final da temporada, obrigado. Aí a primeira é a Kate. Isso. Uma palavra que descreve como eu sinto sobre a finale é... Sobrecarregada. E, cara, concordo bastante com ela, porque eu terminei a temporada gritando e eu falei, cara, eu preciso digerir tudo isso. A gente tá desde quinta-feira recebendo mensagem. Cadê o episódio? Cadê o episódio? Cadê o episódio? Sobrecarregados. Gente, assim, eu entendo de verdade que tem gente que assiste e fica de boa com This Is Us, mas não é assim aqui, não. A gente reflete. E eu fiquei bem impactada com a história da Madison. Bem, bem impactada mesmo. E bem impactada com a perspectiva de transformar o Kevin e o Jack em homens normais, sabe? Porque o Randall, todo mundo critica há muito tempo já. Ele tem falências muito óbvias, o Randall. Aí, o Kevin, teoricamente, a falência dele sempre foi o vício. Como se esse fosse o único problema do Kevin. Não é. Existe mais problema. E o do Jack também sempre foi o vício. Como se esse fosse o único problema dele. E não é. Tem mais problema. Exato. Sabe? O Jack também não pensa na Rebeca de vez em quando. Não entende a Rebeca de vez em quando. Isso é muito bom pra galera que endelza homens assim, né? Vamos lá, pra Madison. Bom, a segunda pessoa é a Madison. Esperançosa. Muita gente acha que o Kevin tá com ela no final da temporada. Aham. E esse público se divide porque muita gente também acha que ele não está com ela no final da temporada. É, eu tenho provas que eu vou mostrar mais daqui a pouco. Tá, essa galera se divide. Eu confesso pra vocês que eu passei por altos e baixos do que achar. Eu não queria que ela estivesse com ele. Porque eu não queria. Alimentei isso no momento que ela terminou com ele. E é isso. As provas do panda me deixam mais tranquilos. Bom, e a terceira pessoa, a terceira palavra. Agora, é da pequenina Mandy Moore. Que tá linda. Ela fala de um jeito. Devastation. E aí mexe o olho. Ela é engraçada demais. E sim. É isso aí. Acho que é a melhor palavra pra resumir o final dessa temporada. Estamos devastados. Por quê? Porque é uma temporada, um episódio final que separou várias pessoas. É, não só separou como mostrou o quanto que a sua felicidade de hoje não garante a sua felicidade do futuro. É. É uma coisa que você tem que alimentar. E é uma coisa que você tem que viver plenamente hoje. Sem criar expectativas pro futuro. Isso. Essa é a grande mensagem desse episódio final pra mim. E eu acho que isso diminui bastante a ansiedade de pessoas ansiosas como eu. É verdade. Quando você aprende a viver o momento pleno que você tá vivendo. Sem esperar que a vida te deixe fazendo aquilo pro resto dos seus dias. Pode ser que não seja pra sempre. Pode ser que não seja pra sempre. E aceitar isso quanto antes é saudável, né? Ó, vamos aos exemplos. Nós temos Deji Malik. Deji Malik. Deji Malik. Deji Malik passou pra Harvard. Gente, Malik passou pra Harvard. Eu quero que ele vá com tudo e Deji aqui lute. Exato. A Ara se namorir com de adolescência vai segurar alguém pra ir pra Harvard. É. Não tamo... Ah, eles podem tentar namorar distância. Pode, mas Harvard é muito prioridade. Exato. Olha, Bolas, Deji aqui lute muito pra chegar lá. A não ser que ela passe pra Harvard também. Aí, stalker, né? Vão pra ir. E daí? Manda ela pra Yale. Mas ela quer ir pra onde? Não sabe? Não sei, não sei. Ela pode querer ir pra Harvard também. Ela decide. Mas aí se ela quiser ir pra Harvard por conta de namoro já tá errada também. Ah, mas ela é mais nova que ele, né? Ah, é. Ah, então ele já vai mesmo. Sozinho. Ele tá indo agora pra Harvard. A Harvard. A Madison e o Kevin se separaram. Eu acho que a Deji e o Malik vão se separar. Acho que com o tempo, né? A distância é meio longinha. Também acho. Aí a gente tem Toby e Kate decidindo ficar juntos. Isso. Paulo, vai dar certo. Vamos que vamos. Vamos. Mas não deu. Por quê? Porque a gente tem esse samango aqui, ó. Esse samango. Que nem quer abrir. Esse samango que... Do nada. Ficou fofo de repente. Tu achou? Ah, ele ficou fofo com a Kate. Ele foi uma pessoa horrível a temporada inteira. Mas ele no telefone foi fofo. É, de repente, assim, tipo... Quando era o... O script da cultura. O script falou, você tem que ser fofo que você vai casar com ela. Ah, mas eu tinha preparado... Não, foi perspectiva. Mas vou te dizer, essa narrativa da Kate é a clássica narrativa de romance. O cara que detesta ela e diz que ela é inferior e que não merece estar ali no lugar que ela está Diminui a Kate e massacra seu coração e a deixa emocionalmente instável. Até que ela fica revoltada ao ponto de desistir de sua conquista e fala pra ele Agora eu não quero mais, eu vou embora. E ele diz, não. Você é incrível. Eu estava errada o tempo todo. É isso. É sobre isso, sabe? É a narrativa típica de romance. Ai, mas eu amo o Toby. A Kate não. Ah, mas eu queria o Toby. A Kate não. Ah, mas e o Toby? Está em São Francisco. Solteiro. Aproveite. Em depressão um pouco, parece. É. Pela cena do futuro. Ah, é. Ah, é, mas... Ele está um pouco chateado. É. Ele está levemente chateado e solitário. É, mas ele não vai criar os filhos, né? Mas foi uma decisão dele. Então... Quando ele foi pra São Francisco, a decisão já é essa. É aquela parada. Você precisa fazer o que é bom pra você. Isso. Eventualmente, o peso da pessoa que está com você e o peso do que ela está vivendo e das decisões dela e tudo mais pode interferir nas suas decisões. Afinal de contas, casamento é concessão. Uhum. O tempo todo você está gerenciando todas as coisas que você pode ou não abrir mão de você mesmo para estar de acordo ali entre os dois. Não que isso não dê certo de um pai trabalhar em outro estado. Ah, gente. Meus pais são prova disso. 20 anos trabalhando assim. Meu pai viajando. O pai dela viajava durante a semana inteira. De vez em quando voltava para o final de semana. Desde o casamento. Desde o casamento. Desde o dia 1. É. Bizarro. Era até. Sua vida era assim. Minha vida era assim. Sem meu pai em casa durante a semana. É. Então, dá certo. Se você quiser. Minha irmã vive assim com o marido dela. Que vive trabalhando também de segunda a sexta em viagem. Já você? Já eu não. Porque eu não tenho essa maturidade. Eu não tenho esse jeito. O marido está dentro de casa. 24 horas. 24 horas. Aqui o turno é 24 por setembro. Mas vai ser tipo a Kate com o Samango. É. Porque eles vão trabalhar no mesmo lugar. Juntos. A gente é Kate e Samango. Eu sou o Samango. Você que deu o nome para ele. Mas, cara. Péssimo. Cada um tem um relacionamento de um jeito mesmo, sabe? E se você for Kate e Samango que nem a gente, você entende a alteração dos rolês. Mas sim. O Toby vai ser sempre o pai do Jack. Vai ser sempre o pai dos filhos da Kate. Isso não é uma coisa que você... E o Jack do futuro desapareceu, né? Cagou para os dois. Falou vocês que lutem agora. Ah, que gente chata. Bom, vamos lá para as provas. As provas cabais. As provas cabais. Vamos lá. Vamos. Primeiro, a gente conseguiu isso no nosso grupinho lá de This Is Us que tem no Telegram. O link está aqui na descrição para você entrar. Eles mandaram essa foto porque... Que foi uma parada que eu não consegui ver. Todo mundo falou. O Kevin está de aliança no futuro lá. E esse futuro do casamento da Kate é cinco anos depois do que a gente está vivendo ali no presente da série. Sim. E aí mandaram essa foto com um brilhinho aqui no dedo dele da aliança. Porque aqui é Sherlock Holmes. É. Os fãs de Deus. Cara, eu vi, revi, revi, revi essa cena e eu não consegui ver o que eles mandavam nessa foto aqui. Parabéns. Mas é, mas eu vi no dia. É, você viu. Bonitinha essa aliança aí. Eu não consegui. Antes de gravar aqui, eu estava aqui vendo e vendo... Ou seja, o menino Kevin está com alguém. Isso. É sobre isso. Aí com quem? Então, eu não acho que seja com a Madison e eu não espero que seja com a Madison. Sim. Porque a Madison é a melhor amiga da Kate. Isso. E essa é a família dela também. É a família que acolheu a Madison. É verdade. De alguma forma, né? Emocionalmente, eles estão presos ali também uns aos outros. E eu acho que ela está ali como amiga da Kate. É, e mãe dos filhos do Kevin. E mãe dos filhos do Kevin. Está na família para sempre. Então, ponto. Para mim é isso. Agora vem a prova cabal de quem é que está casada. Vai lá. Aqui temos ela, a ex do Kevin, ligando no dia que ela ligou. Está vendo esse relógio aqui no pulso dela, Cris Siqueira? Estou vendo. Está lá no balcão do banheiro do Kevin. É o que dizem as pessoas. Está vendo? Mas está aqui, não é o que dizem. Está aí. É. O mesmo relógio está lá no banheiro do Kevin. Mas é um relógio modelo único, produzido exclusivamente para a Sophie por algum artista? Sim. Não, não é. Ah, é sim. Isso daí tem cara de Walmart, esse relógio aí. Ah, todo mundo tem. Ela é médica, Cris. Todo mundo tem esse relógio. Aceita que o Kevin vai terminar a vida dele com o amor da vida dele. Aceito. Então, tá bom. Ah, então, aceitou. Já era. Não tem mais aceito. Não aceito mais. Eu posso aceitar. Desaceitando. Não, não pode. Não, eu posso aceitar reclamando. Ah, tá. É uma coisa que eu tenho direito, Pandamente. Mas você acha que a Sophie é xexelenta? Não, eu acho. Ela é legal pra caramba. Não estou dizendo que ela é chata. Eu estou dizendo que... Chato é o Kevin. Então, eu estou dizendo que eu não gosto do casal. Mas o casal é legal. Para eles, entre eles. Para mim também. Mas para mim, não, Pandamente. Então, você está fora desse relacionamento. Eu sim. O meu trisal. Eu estou fora, graças a Deus, desse relacionamento aí. Está fora. Eu acho eles emocionalmente confusos. Não gosto. Eu não gosto deles juntos, de verdade. Nem adolescente, nem... Nem adolescente? Não gosto, gente. Você tem problema, Cris. Não, mentira. Eu vou fazer o quê, sabe? Eu não gosto. Eu não gosto desse tipo de casal, de verdade. Não é o tipo de casal que me faz torcer por eles, assim. Sim. Eu não sei. Mas é aquilo. Eu não torço por todos os casais que eu conheço na vida real também. A Wendel e Beth, a gente torce para que eles ultrapassem a existência terrena. Deuses icônicos de casal. Agora, Sophie e Kevin, não. Mas é aquilo, gente. Eles que estão felizes. Eu não. Não é meu casamento? Não é? Eu penso assim. Eu é. Eles que lutem. Mas é aquilo. Se for a Sophie, faz sentido. Eles já construíram um plot. Não precisa de muito mais para juntar. Não, tá tudo ali. Dois mais dois é igual a quatro. É isso. Aí o primeiro episódio da próxima temporada é ela pegando o relógio, botando e dando um beijo de... Primeiro? Não acho que Dizizazer vai fazer isso. É porque o próximo temporada não vai ser a última. Tem que ter a resposta desde o primeiro episódio, Cris. É muita coisa para falar. A gente tem que ver muita coisa. Eu não sei. Eu estou bem receosa, assim. Eu entendo a pressa deles de encerrar essa história, porque se deixar na mão do showrunner, ele vai ficar criando teia de aranha para a gente poder se afundar e se prender em Desisans, que não vai ter fim. Eu entendo. Mas não sei, sabe? Eu fico um pouco receosa, assim, com o que eles vão fazer para amarrar as coisas, sabe? São coisas simples. Eu não quero grandes amarrações que sejam épicas e tudo. Mas o básico, sabe? Que se amarre bonitinho ali. Muito provavelmente a trama da última temporada vai ser o Kevin construindo a casa e ficando com a Sophie, talvez. Sim. E aí fecha esse arco. Realizando o sonho do pai, né? De ter ali o Big Three. É. E a casa da cabana. O Randall, ele vai crescer na vida para se tornar uma estrela, de alguma forma. Agora, o que é aquilo? Tipo, Rise is my Star. Então, porque lá nos Estados Unidos existe o investimento político muito grande para a pessoa ter uma carreira com uma curva de reconhecimento. Sim. Isso você pode ver muito em... Ah, aquela série do Ryan Murphy. De política. Qual o nome, gente? The Politician. Mostra muito como que funciona a carreira e o crescimento de uma carreira de uma pessoa que investe no campo político. Sim. Eu acho que o Randall vai ser isso. Ele está investindo na carreira dele. A tendência é que você vá crescendo de verdade, né? De vereador, de senador, disso, daquilo, deputado. É uma coisa normal lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é isso. Ele é uma estrelinha ascensão. E como diz o artigo, ele é uma voz que as pessoas querem ouvir. Não está aí, não? Aquela imagem? Aquela imagem. Estou procurando. É a sua cara? Sobe, 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 sobe. Deixa eu mostrar com as pessoas que eu estou subindo aqui. Sobe aqui. Eu devastada. Foi tudo que eu consegui entregar no dia. É, com seus olhos vermelhos de vampira. É essa aqui. A random person just wants to talk. Ele só quer falar, sabe? As paradas dele. E isso conversa muito com a estratégia política dele, né? Porque ele faz live. Ele conversa com o povo. Ele vai de porta em porta. Ele é essa pessoa. E aí é legal que ali embaixo, na foto, está a próxima estrela em ascensão. Randall Pearson é um homem com um plano. Isso. E aí no parágrafo... Ou é como ele fala, né? It's a man with a plan. E aí ele botou, ó. My dad put... Então ele fala do pai no texto dele, né? Eu queria ter essa revista. Exato. E aí é o perfil dele. Porque ele é uma estrela em ascensão. Uma estrela política em ascensão. Isso é muito legal. Eu tenho que alertar uma parada. Que eu vejo, em tudo que a gente fala de Jesuszãs, tem esse perfil aqui. A maratonista. Ela está em todas as fotos lá do perfil oficial de Jesuszãs comentando. E os comentários são muito engraçados. Ela veio gritar comigo no inbox também, na hora que acabou o episódio. Aí ela toda acreditando. Luísa, se tu estiver vendo esse vídeo, que eu sei que tu vê os vídeos de Jesuszãs. É. Eu achei muito engraçado. Você. Ah, é porque estragou tudo. Bagunçou tudo. Mas pelo menos o Kevin e a Madison continuam juntos. Eu falei. Então, sobre isso. Ela. Será que não estão? Tipo, a única ponta de esperança que ela tinha. Morreu. Balde de água fria. Foi engraçado. Mas eu acho, eu acho assim, Jesuszãs é uma história sobre vida real, sobre pessoas reais com problemas reais. Sim. Né? E aí eu entendo que as pessoas falem do tipo, ai, eu sei que é uma história real de pessoas reais, mas eu queria que tanto faz o que você quer. Não, mas continuando o que eu estava falando. Mas why? Why? Eu estava. Tanto faz o que você quer. É, de verdade. Eu vi uma mensagem hoje lá no grupo de This Is Us no Telegram, de uma pessoa que mandou o inbox, né, pedindo para o Madison e para o Kevin ficarem juntos. E não é assim que funciona, sabe? Você não força um amigo que não ama alguém a ficar num relacionamento. Exato. Eles querem passar esse tipo de mensagem. Então, não tem por que a gente se afetar com isso. Tem que aceitar. É a vida das pessoas. E muito provavelmente, aquelas crianças que a gente viu com o Kevin mais velho, são outros filhos, né? Então, não, porque não é muito tempo depois. Não é 30 anos depois, 20 anos depois. Então, o casamento da Kate, pelo que falaram, é 5 anos depois. E as crianças estão ali com uns 11, 12 anos já. Estão grandinhas. Pô, mas aí ele grisalhou em 5 anos? Não, 10. As crianças são bebês. As crianças estão correndo pela casa grandinha já. É, porque eu estou falando assim, tipo, daqui a 5 anos, o Kevin está igual. Está todo mundo igual, de aparência. Aí, passou mais 5 anos. E aí, ficaram velhos assim, absurdos. Não, não estão velhos absurdos, estão? Estão. Ah, eu não sei. Tipo, o Randall, ele anda devagarzinho, sabe? Ele está todo enrugado. Cara, não vejo esse Randall que você está vendo, não. Exageradamente velho, assim. Eu achei bem velho. Não, achei. Achei mais velho. É. Tipo, 10, 15 anos depois. Mas, bem, bem velhinho do jeito que você está falando, eu não enxergo, não. É. Velhinho. Cara, o Nick está lá ainda. O Nick é um senhor. É, mas o Nick está lá, tipo, vovozinho que não sabe mais falar. Está sentado na cadeira com a cabeça abaixo, assim. Caraca, ele só não falou. Não, tu projetou uma parada que não aconteceu. Então, a Kate, ela está perdendo cabelo até. Mas ela está velhinha já agora. É. Entendeu? Tá. O Panda projetou um final caótico ali. Eu projetei daqui, é, 20 anos, pelo menos. As meninas, por exemplo, elas ganharam mais uns 10 anos. Estão adultas. A Deja está não só trabalhando, mas como iniciando. Vamos lá. Vamos lá. A Deja está iniciando a residência dela. Tanto que ela chega para a instrução. Ela chega para a instrução. Se ela fez medicina, tu bota aí... Ixi. Um tempo. É. Tem pelo menos 10 anos. Isso depois. É, deve ser isso mesmo. Os 10, 15 anos. Com certeza vai surgir alguém aí que leu o roteiro falando, não, com certeza são 13 anos depois. Sempre tem roteirista aqui comentando no nosso canal, então é só aguardar para ler os comentários. Ah, eu acho que da parte do random vai muito mostrar realmente a evolução das três, assim. É, também acho. Porque vai ser a trama da Deja grávida, de quem ela está grávida. É, elas trabalhando, elas sendo adultas no futuro. Eu concordo muito com o André, que está lá no grupo de This Is Us. Ele falou que talvez utilizem o plot do Alzheimer da Rebeca para poder eliminar um pouquinho o passado e focar bastante no futuro. Porque ela já falou, né, que ela não consegue encaixar mais o Jack nas situações como ela fazia antes. Ela tenta imaginar ele ali, mas ela não consegue mais trazer com tanta frequência. E eu realmente acredito que as lembranças dela são o que ditam a história de This Is Us sobre o passado. Total. Tipo, é ela, né, trazendo todos os acontecimentos. Então, talvez o Alzheimer justifique que o Jack não esteja tão presente na última temporada. Seria incrível. E que a gente veja mais da história deles de verdade, assim, deles caminhando para frente agora. Seria incrível se... Eu acho que vai... Do lado da Kate, eu acho que vai ser focado realmente na morte dela. Ela vai morrer e a história vai acabar. Eu não acho que ela morre. Da Kate não, desculpa. Da Rebeca. Tá. Ela morre. Tudo bem. Eu acho que a história vai ser caminhada para esse lado e tal. Sim. E seria incrível se o Jack não aparecesse a temporada inteira. E só aparecesse no final. Arriscado. Eu também acho, mas eu acho que ela é incrível, porque eu já estou com saudade. É, sim, óbvio. E aí imagina se tinha uma temporada inteira que não apareça a Jack. Não tem como. E aí no último segundo... Não, não dá. Meu coração. Eu abro mão de todos os casamentos, menos do Jack. Gente, não dá. Cara, assim... É complicado, porque não existe opinião correta sobre This Is Us. Sim. Essa é uma mensagem que eu queria muito passar para vocês. Esse ano, assistir This Is Us durante a pandemia foi difícil para muita gente. A gente teve ali exemplos reais que a gente nunca tinha pensado de ver numa série. Total. E eu estou vendo essa garota ali dando a língua e está me dando nervoso. Como se eu estivesse falando sério e ela me zoando, sabe? De língua assim. Calma, eu estou falando. E eu entendo de verdade que cada um tem um apego emocional diferente com um personagem diferente. Que cada um torça por uma parte da história diferente. Porque This Is Us é uma série de projeção. Sim. Como ela é sobre a vida real e pessoas reais e diferentes, cada um se projeta no personagem que se identifica mais. E aí, quando esse personagem segue por um caminho que você não seguiria na sua vida, essa projeção fica esquisita. Você olha e fala... Mas calma, está errado. Não está errado. Só é outra pessoa, não é você. Então, eu acho que é uma série que traz esse ensinamento também. Que não existe decisão certa e errada, a partir do seu ponto de vista, sobre a vida do outro. Existe sobre a sua vida. É o que você tem em gerência, sabe? As suas decisões podem gerar consequências boas e ruins para você. Mas a gente não tem esse direito de apontar o dedo para o outro e dizer que ele tomou a decisão errada para ele. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que tinha terminado o namoro. E aí, ele me mandou uma mensagem falando que tinha decidido ficar sozinho e que não queria voltar mais. E era isso. Cinco minutos depois, ele me mandou uma mensagem falando assim... Cara, minha namorada está aqui na porta de casa e a gente decidiu voltar e tentar mais uma vez. E aí, a frase que eu falei para ele foi... Eu te apoio se você disser... Terminei e não quero mais nada. Eu te apoio se você disser... Eu quero ficar sozinho porque é isso que eu preciso. E eu te apoio se você disser... Voltei atrás e decidi ficar. Porque não é a minha vida. Eu estou aqui para te dar a mão. Eu sou sua amiga. Entendeu? Eu estou aqui para estar com você. E não para tomar suas decisões por você ou julgar as suas decisões. Eu acho que é isso, sabe? Que Desisas ensina para a gente além de tudo. Que a gente tem que respeitar porque a vida de cada um é a vida de cada um, gente. Exatamente. E é só uma série. Mentira. É Desisas. Não é só uma série. Ah, vocês acham que eu ia cair na minha trama na fadinha. Não. Não é só uma série. Acabei de mandar essa mensagem lá no grupo Desisas. De que não é só uma série. Não é só uma série. Não é só uma série, gente. É família e eu entendo que a gente sofra junto com eles. Eu entendo também se você ficar revoltado. Se a gente acha que ele não vai ficar com a Madison. Que a Madison é autoeficiente agora. Eu entendo também. Eu entendo se você acha que é errado pensar que a Rebeca vai morrer. Também entendo. Também entendo. Eu entendo tudo, gente. Tá tudo bem. Vamos todo mundo dormir em paz hoje se entendendo. É isso aí. Beleza? Beleza. Próxima temporada que será a última temporada de Desisas. Nos veremos em mais uma cobertura. Tomara Deus que tem aí no streaming Star Premium. Star Plus. Star Plus é o nome do streaming que vem aí. Assim como a Outlander. Todas as nossas próximas coberturas do canal Star serão provavelmente com streaming acessível para todo mundo. E aí todo mundo vai poder ver bonitinho. Estamos felizes. Obrigada por ter acompanhado mais uma cobertura. Obrigada por ter entendido todos os altos e baixos emocionais da gente também com essa série. Porque é tenso e é intenso. Beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê na próxima cobertura. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau!